Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Gente, esse vídeo é totalmente improvisado, ele nem vai ter quase nenhuma edição aqui. E eu tô gravando ele porque muita gente tá vindo me perguntar diretamente sobre esse assunto. Então, eu vou tentar ser o mais direta possível, isso é um pouco difícil porque eu falo muito, que é sobre terem encontrado a Inês, que é a atriz do live action, da abertura live action do primeiro Resident Evil de 1996, o Resident Evil 1 de Playstation 1. Então, eu estou muito feliz com essa notícia e eu vim comentar aqui brevemente com vocês sobre isso, porque muita gente tá vindo me procurar. Então, antes de eu começar a falar, gente, só se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e pra informar mais pessoas dessa notícia maravilhosa, apesar que eu sei que canais muito maiores já falaram sobre isso, mas, porém, contudo, entretanto, vai que as pessoas preferem se informar por aqui, não é mesmo? Gente, é o seguinte, a atriz que fez o live action do Resident Evil 1, da abertura live action do Resident Evil 1, a Inês, que é a nossa eterna Jill, nossa primeira Jill, a Jill que abriu as portas aí pras outras Jills virem, é aquela Jill do jogo original de cabelo comprido, que solta o cabelo assim na boina maravilhosa, Ela foi encontrada? Sim, existe um grupo de fãs muito empenhado, que são os meninos do Raccoon Stars blog, eles têm esse blog onde eles têm a missão de vida de encontrar esses atores da abertura original, eles já encontraram o Chris, já encontraram o Barry, encontraram o Wesker, agora recentemente encontraram a Rebecca também, e agora encontraram a Jill e falta só encontrar agora o Joseph, né, que da abertura é o único que falta. E a Jill, ela tava sendo um mistério, ela tava sendo muito pedida aí pra galera, porque não se sabia quem era ela na vida real, muito se especulou, inclusive eu tava com o roteiro pronto pra gravar, um refarsas, falando sobre a Una Kavanagh, que é uma atriz irlandesa, que muita gente tava associando com a Jill por causa da semelhança das duas. Porém, a própria Una Kavanagh veio pro database, porque eu fui cara de pau de perguntar, ou na verdade eu fui a única que pensou no óbvio, né, de perguntar assim, Una, é você que fez a Jill lá no Resident Evil original de 96? Aí ela respondeu, não. Pois é, eu até tô colocando essa imagem aqui pra vocês verem, então ó, esta não é a Jill, e a Jill verdadeira foi encontrada, então essa fake news da internet pode descansar em paz. Mais um meme, mais uma fake news que morre. Eu tinha feito também aquele refarsas falando sobre os atores da abertura não serem pessoas de filmes de conteúdo adulto, então, mais uma farsa também que cai, graças a Deus. E o nosso papel aqui é justamente esse, de trazer a informação verdadeira pra você que é fã de Resident Evil, tá? Ah, gente, uma coisa, vocês notaram que o som tá melhor? Vocês sentiram melhora no som? Eu tô usando um outro microfone aqui pra gravar, eu não me adaptei muito bem com ele ainda, tá, gente? Então, eu acho que o som tá melhor. Mas enfim, gente, só pra concluir esse vídeo, entrevista com ela. O pessoal do Raccoon Stars, que é o blog que encontrou, quero mandar um grande abraço pros meus amigos do Raccoon Stars, né, porque eles sempre confidenciaram pra mim as pessoas que eles encontram. Então, todas as vezes que eles tinham uma pista sobre a Jill, eles vinham falar diretamente comigo, principalmente o Heishi. Thank you so much, Heishi, for all the confidence on me, on my work. E ele sempre vinha contar pra mim as coisas, Moni, acho que a gente tá perto de encontrar a Jill e tudo mais. Então, eu já tinha até visto algumas imagens da Jill, né, antes deles divulgarem no Twitter. E eu estou participando da entrevista com ela, com o blog do Raccoon Stars, tá, gente? Então, assim, nós não vamos diretamente entrevistar a Inês, mas eu vou participar da entrevista com a Inês, que o pessoal do Raccoon Stars está fazendo. E aí, quando a entrevista estiver pronta, eu vou trazer aqui num vídeo ou numa live pra gente comentar, tá, gente? O pessoal da abertura live action do Resident Evil 1 são pessoas bem discretas. O mais de boas, assim, é o Barry. É o ator do Barry, que é o Gregory Smith, que, inclusive, eu já entrevistei ele também, falei sobre isso no vídeo do Refarsas, e eu vou deixar o link com a entrevista dele na descrição. Tanto que ele veio me falar ontem também, encontraram a Jill, eu, é, que legal, sabe? Ele veio me contar no Facebook. Ele é o mais de boa, mas o Chris, o Esker, a Linda, eles são pessoas mais, a Linda e a Rebeca, no caso, eles são pessoas mais discretas. E parece que a Jill, né, a atriz da Jill, a Inês, ela é extremamente discreta também. E, assim, gente, não dá pra ficar forçando a barra, porque se você forçar a barra de... Não, mas vamos fazer uma entrevista em vídeo, não sei o que, não sei o que, a pessoa espana. Então, é melhor você não forçar a barra e você ter uma entrevista escrita do que você não ter nada, tá? Isso também vai acontecer aqui no nosso site, né, lá no nosso site, aqui no nosso canal, com a entrevista com a Sasha Zotova. Ela tem um canal dela do YouTube, que ela faz lives e tudo mais, que é a modelo da Dildo 3 Remake, né, pra quem não sabe o que eu tô falando. Ela vai dar uma entrevista escrita pro Database, porque ela não tá se sentindo à vontade pra falar em vídeo, seja qual for a razão dela. E tá tudo bem, tá, gente? Então, assim, eu prefiro isso do que nada. Eu acho que é melhor a gente ter uma entrevista escrita do que a gente não ter nada. E eu não perco a oportunidade de ter uma entrevista, seja da forma como ela vier, tá bom? Então, dublador, geralmente eu prefiro que seja uma entrevista em áudio. Por quê? Porque a voz do dublador é a voz do personagem e aí tem uma identificação maior. Mas se ela é a modelo de rosto ou a atriz e ela prefere falar em texto, não vou forçar, sabe, gente? Eu acho que é melhor assim. E sobre eu não ter falado antes sobre isso, é porque eu não queria talaricar, né, gente, as novidades dos meninos do Raccoon Stars. Eu só ia falar mesmo quando eles dessem todo o aval de falar, ó, eles divulgarem primeiro e sobre a entrevista também. Eles vão publicar primeiro, depois a gente pode até vir numa live no dia que sair a entrevista e aí a gente comenta ponto a ponto a entrevista do blog deles, tá bom? Também vou deixar linkado na descrição o blog dos meninos do Raccoon Stars, tá, gente? Então depois vocês vão lá ver as descobertas deles, lembrando que o site deles é em inglês, porque eles não são brasileiros, tá bom, gente? Mas é isso mesmo, esse vídeo foi total improvisado, quase sem edição, que é pra trazer essa notícia, porque muita gente tá vindo me contar no Instagram, nas outras redes, por e-mail, vieram até no WhatsApp me mandar. Mori, você viu que encontraram? E tipo assim, na mensagem original da revelação de terem encontrado a Inês, tem marcado Resident Evil DB, que é o meu Twitter, porque eu tô participando da entrevista. Deixando claro, eu não ajudei a encontrar a Jill, eu estou ajudando com as perguntas pra entrevista, só e somente, tá, gente? O crédito de ter encontrado a Jill é todo deles. A única pessoa que eu encontrei foi o dublador original do Barry, do Resident Evil 1, que não é a mesma pessoa que fez o personagem live action. O ator e o dublador são pessoas diferentes, tá? Então, é só isso que vocês precisam saber. Essa foi a única pessoa que eu encontrei, tá? Inclusive, também, a entrevista tá lá no nosso site, escrito, ele é extremamente discreto, porque ele já é uma pessoa de idade, tudo mais. Também vou deixar linkado na descrição, tá bom, gente? Então, é isso. Eu já me alonguei demais, porque eu sempre falo muito, meu Deus do céu, tá? E a gente se vê mais tarde, então, na nossa live, às 7 horas da noite. Beijo pra todo mundo e tchau!